Fala esses meninos, tô com vocês, o menor maluco, a gente tem que ver mais conteúdo do canal. E aí galera, eu tô aqui no jogo diferente, beleza? Pra quem não sabe, o nome do jogo é Clash Royale, e nele você tem que deltar o rei do seu adversário. Bom, eu tô no clã Brawl Stars, e esse vem tranquilo é o Henrique, tá galera? O Henrique também tem o canal, e então se inscreve lá. Desculpa ter uma época que eu não trouxe vídeo pro canal, porque eu não tava tendo, e desculpa também, eu tá rouca, sim. Beleza, vou jogar o qual, vou jogar o esqueleto aqui, aí eu vou defender. Ó, lancei o Barrio de Cobrins, aquela torre, aí a Valkyria, Valkyria é muito boa, já tá vindo mais gente. E o aninho vai adiantar, né, o que vocês vão embora, né? Só um atis de uma base, mas tá bom. Hum, aí eu quero jogar a bruxa. Aí, foi. E agora não tá difícil não. Ai, quase que levo a nossa base. Quer dizer, nossa torre, tá ficando bem. Beleza, o Cavalho de Henrique tá atirando ali. Ahn, lancei mais um Barrinho de Goblins, pra ajudar. Hum, quase que eu levo a minha torre. Beleza. Bebê Dragão. Vai, Bebê Dragão, confia em você. Ih, a Valkyria atrapalhou. Aqui, vão destruidores de mundo aqui. Não, não adiantou. Hum, vou usar Valkyria. Vamos ver. Ai, tô quase levando aquela torre. E aí, eu... 65%. E aí, eu vou usar Valkyria. E aí, eu vou usar Valkyria. E aí, eu vou usar Valkyria. Obrigado.